E aí gente, beleza? Hoje nessa videoaula eu vou ensinar como tocar guitarra Então, o que você precisa saber basicamente é o seguinte Cada corda tem um nome Cada corda E você sempre conta de baixo pra cima, então É assim que você conta, não? Entendeu? Então, o nome é o seguinte, aqui é E E de elefante, né? Ou como a gente chama de Mi Só porque esse é o mais fino, esse aqui é o mais grosso Então, ó, Mi Daí aqui é o B, B de bola Daí aqui é Aqui é Si, né? Então Mi, Si Aqui é o G Aí é Sol A gente chama de Sol essa corda Aqui é D Que a gente chama de Ré O A Que a gente chama de Lá E o Mi Que é igual a esse Só que ele daqui é mais grosso E esse é mais fino Então Daí é o seguinte Cada bolinha dessa Aqui, aqui, aqui Assim, vai lá Até a PQP Você chega, tipo Vamos supor Eu tô batendo na corda B Ou seja, assim, ó Daí, ó Tá na casa 1 Cada... Aqui, ó Entre um ferrinho e um outro, ó É uma casa E você... Aí, essas bolinhas Servem pra você saber O número em que você tá Pra você... Se você se achar na guitarra Então, tipo 1 3 5 7 9 12 15 E assim vai Até chegar no 21 Porque a guitarra tem O violão, não Daí... Daí vamos ver Só peguei os que tem bolinha, né Tirando o 1 Mas, ó Aqui é o 2 Aqui é o 4 Aqui é o 6 Aqui é o 8 9 11 13 E assim vai Mas, essas bolinhas Servem pra você se orientar Na guitarra Pra você poder... É... Se achar Não no sentido Tipo Eu sou o fodão, mas Se achar, sabe Não se perder No meio da música É pra isso que servem Essas bolinhas E ajuda muito E outra coisa Que precisa treinar É... Palhetada alternada Ó Ou seja, ó Palheta Você pega assim Na palheta Ó Assim Aí você Toca Nossa Sei lá Você tem que tocar Uma pra baixo E uma pra cima Tem que treinar Fazer isso Pra tocar as mãos Aí É isso aí É isso É isso Você tem que fazer Isso é o básico E valeu Falou Tchau Tchau.